Oi amigos do canal Nós e Foz, aqui é Leandro também, estou aqui diretamente no Centro de Formação da UCP. Está aqui o site, ucpcentral.com.pi, a Universidade de Medicina que os estudantes fazem no Paraguai. O Centro de Formação da UCP, a gente está aqui, me perguntaram sobre o espaço infantil, o espaço infantil fica aqui, aqui fica a creche, espaço infantil para as crianças, nos livros, os livros estão aqui. Estou mostrando só por cima, não vou poder mostrar muito porque está cheio de gente, não posso filmar as pessoas, mas está aqui os livros, depois eu venho com calma, vou deixar o Instagram dos livros na descrição desse vídeo, e se precisar em PDF e livro físico, aí vocês vão encontrar aqui. E vocês deixem esse like, compartilhem o vídeo porque vamos que vamos, tá bom? Tchau, conto com vocês, deixem esse like.